Do lado de fora do shopping, uma multidão aguardava ansiosa pela abertura do empreendimento, onde foram investidos mais de 300 milhões de reais às margens da Transamazônica na Nova Marabá. Essa família é do distrito de Murumuru, a 20 quilômetros do centro urbano, mas chegaram cedo, duas horas antes, só para conhecer o mais novo espaço da cidade. Só para mais para olhar, depois para comprar. Está curiosa, hein? Demais. Rosana também não perdeu tempo. Já foi com a intenção de comprar. Vim para conhecer, pegar meu cartão e fazer umas comprinhas. Já pensa em comprar? Com certeza. Saber como é que é aí dentro. Curiosa, né? Aí eu vim conhecer o shopping e vim comprar uns presentes para minha mãe. As portas do Pátio Marabá foram abertas ao meio-dia em ponto. Foi uma correria sem rumo certo pelo gigante centro comercial, construído para abrigar 168 lojas regionais e nacionais, dois hotéis, cinco salas de cinema, pistas de boliche, além de uma praça de eventos e outra de alimentação. Escadas e volantes são oito espalhadas pelos quatro andares. O shopping abre as portas hoje com menos de 50% de suas lojas funcionando. O restante, assim como o cinema e o boliche, só devem ficar prontos a partir de julho deste ano. Hoje nós temos cerca de 60 lojas abrindo, porém, as maiores lojas, as grandes lojas, as grandes marcas do varejo nacional já estão abrindo. A gente acredita que no decorrer do mês de maio e junho nós devemos ter aí mais 60, 70 lojas abertas. Então, até final de junho a gente tem um mix no empreendimento completo e a partir de julho, cinemas e boliche. Ainda de acordo com a administradora do shopping, 98% de toda a área alocável já foi comercializada. Foram abertos mais de 2 mil novos postos de empregos nesta fase. A Adriana nem precisou voltar para o Distrito Federal em busca de trabalho. Há três meses é funcionária de uma loja no Pátio Marabá. A empresa que eu trabalho hoje é uma empresa que te dá um plano de carreira. Então, assim, o shopping vai trazer, acredito que não só para mim, mas para a cidade de Marabá que eu estava precisando há muito tempo. E que está crescendo e a gente só tem a ganhar com o shopping. As expectativas são de que todos os dias, cerca de 20 mil consumidores visitem o centro de compras que deve mudar a rotina dos marabaenses e de moradores dos municípios vizinhos daqui para frente. Nós estamos falando de mais de 2 mil empregados novos, diretos, dentro da unidade. Então, isso não tenho nenhuma dúvida de que o impacto vai ser muito grande e muito positivo para toda a comunidade. Foi muito bom para a nossa cidade, para a família trazer, trouxe algo novo para a gente. Está muito bom, daqui eu acho mais ou menos um ano vai estar melhor ainda, porque tem muita coisa fechada, mas está muito bom para nós.